A princesinha do cabelo ruivo, a joia rara vai se encantar Fechei com ela e ganhei o mundo, e o vagabundo vai se emocionar A princesinha do cabelo ruivo, a joia rara vai se encantar Fechei com ela e ganhei o mundo, e o vagabundo vai se emocionar Para e quebrada dominando tudo, esse é meu sonho eu vou conquistar Mente brilhante de vagabundo, e a ruibinha vai se apaixonar Vida eu te amo esse é meu refrão, ficar em paz eu não vou te trair Seu vagabundo entrou em ação, brilhou no palco como MC E a Tainá que deu mal atenção, vou esperar você sair daí Bateu um aperto no meu coração, manda uma carta pra chegar em mim A princesinha do cabelo ruivo, manda uma carta pra chegar em mim A princesinha do cabelo ruivo, a joia rara vai se encantar Fechei com ela e ganhei o mundo, e o vagabundo vai se emocionar A princesinha do cabelo ruivo, a joia rara vai se encantar Fechei com ela e ganhei o mundo, e o vagabundo vai se emocionar A princesinha do cabelo ruivo, a joia rara vai se encantar Fechei com ela e ganhei o mundo, e o vagabundo vai se emocionar Fechei com ela e ganhei o mundo, e o vagabundo vai se emocionar Obrigado.